Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de investigados na Operação Faroeste Em decisão unânime durante julgamento por videoconferência, a Corte Especial do STJ manteve as prisões preventivas de 5 investigados na Operação Faroeste que é por esquema de venda de decisões judiciais para favorecer grelagem de terras no oeste da Bahia A defesa alegou excesso de prazo nas prisões cautelares dos acusados, entre eles uma desembargadora e um juiz do Tribunal de Justiça da Bahia Porém, o relator do caso, o ministro Og Fernandes, pontuou que o trâmite do processo tem ocorrido de forma rápida e que se trata de uma investigação complexa com grande número de envolvidos e a ocorrência de vários crimes O ministro destacou que as prisões se deram para preservar a ordem pública, a conveniência das investigações criminais e para assegurar a aplicação da lei penal Ainda, segundo Og Fernandes, também não houve alteração substancial do conjunto de fatos e evidências que motivou a decretação das prisões cautelares Sobre a pandemia do novo coronavírus, o relator do caso ressaltou que além dos presos estarem em celas individuais e com todas as condições de higiene necessárias para evitar a disseminação da doença Ele lembrou que mesmo após o início da pandemia e da deflagração da Operação Faroeste as investigações apontaram que alguns dos acusados permaneceram praticando atos criminosos Legenda Adriana Zanotto